Fala aí, moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Baisson e bem-vindos a mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje é aquele vídeo especial que eu trago normalmente pra vocês, dando ótimas dicas pra você que ainda não comprou o seu PES 2021 e FIFA 21, porque hoje eu trago pra vocês um preço bem legal em parceria com a Nova Era Games. Inclusive tem, além do preço, que já é muito bom, né, cara? Tem cupom de desconto, eu vou ensinar pra vocês passo a passo. Vou estar aqui no primeiro link da descrição, como vocês fazem pra garantir o seu PES e o seu FIFA 21 pelo menor preço da internet, tranquilo? Então lembrando, clica no gostei aqui abaixo, divulga pro seu amigo que também quer comprar o PES ou o FIFA. Fala aí, mano, olha aqui, olha os preços desses jogos e pode ter certeza que é 100% de garantia, né, velho? Eu já anuncio com eles há muitos anos e é claro que eu não traria pra vocês uma loja que não fosse confiável, tranquilo? Então se inscreve aqui no canal também, porque esse ano vai ter muito conteúdo de PES e FIFA aqui no canal eu vou trazer os dois jogos. Então fica inscrito aqui, fica ciente pra vocês não perderem absolutamente nada, tranquilo? Então só quero deixar claro que caso você seja novo e tal, eu não conheço a veracidade da loja, já trabalho com eles há uns 3 anos, já é a terceira vez que eu estou trabalhando assim na pré-venda. Eles começaram a pré-venda um pouco tarde, sim, só que pré-venda do PES e do FIFA já está disponível pra vocês fazerem. E se eu fosse vocês, aproveitavam rápido, porque assim que acabar a pré-venda, possivelmente o jogo irá, assim, alavancar um pouco mais o seu preço, né, mano? Então aproveita que agora, caso você queira esperar um pouco mais o jogo entrar em promoção, agora é a melhor hora, né, cara? Porque agora sim, antes do jogo ser lançado, já sabemos basicamente tudo o que virá nos dois jogos. Então realmente você que se encontra motivado a comprar o PES e o FIFA esse ano, está ciente do que os dois jogos apresentarão pra você, consumidor, e sim, quer comprar pelo menor preço e não quer esperar Black Friday, por exemplo, eu recomendo que vocês comprem agora pela Nova Era Games, inclusive ele colocou um cupom de desconto com o meu nome, que vocês vão conseguir um desconto bem legal e bem bacana, abaixando ainda mais o preço do jogo, que já é baixo, né, galera? Então fiquem cientes disso, que o PES 2021 para a plataforma PlayStation 4 e Xbox One está saindo por apenas R$129,90. Está saindo por R$50 a menos a mídia digital do que nos consoles do PlayStation 4, por exemplo, né, cara? Então R$50 que você vai economizar pela própria mídia digital, né, cara? Caso você opte ao invés de comprar pela própria PSN e comprar por esse site, né, velho? Então já é uma grana do caramba. E o desconto cresce ainda mais quando se trata do FIFA, né, mano? Porque como vocês sabem, devido ao dólar, o preço do FIFA está lá nas alturas, né, cara? Está saindo por... é difícil você achar por menos de R$300, né, mano? Porque normalmente ele costuma sair por R$250,00. Nesse ano a PSN está vendendo a R$300 a sua mídia digital. E aqui no site vocês encontram por R$189,90. Então vocês vão economizar basicamente R$110,00, mais de R$110,00 fazendo a compra do FIFA aqui pela Nova Era Games. Então é um bom dinheiro, até ficar um pouco mais acessível para você que quer comprar o FIFA, né, mano? E não quer pagar essa grana preta pela qual ele está sendo vendido, né, mano? Então fica bem mais acessível para todo mundo que quer comprar o FIFA. Agora eu vou mostrar para vocês um passo a passo de como vocês podem estar garantindo o pé. Eu vou fazer um exemplo aqui com o PES, mas serve tanto para o FIFA, serve tanto para qualquer plataforma. É o mesmo passo a passo, é só vocês virem aqui e escolherem a versão que você mais prefere. Tanto o FIFA quanto o PES, tem as duas disponíveis aqui, inclusive está assistindo aqui na descrição. E no primeiro comentário fixado, o link para você comprar qualquer um dos dois jogos. Então se você quiser comprar o FIFA, você entra no link que vai estar aqui abaixo. Se você quiser comprar o PES, vocês também entram no link que vai estar aqui abaixo escrito como PES, tranquilo? Aí você já faz a compra do seu game. Os preferidos podem estar esperando, porque faltam cerca de 11 dias para o lançamento oficial do PES. E um pouco mais de um mês para o FIFA sair oficial. Então vocês ainda tem um bom tempo para conseguir sim fazer a compra do PES e do FIFA, tranquilo? E lembrando, mesmo que o jogo seja lançado, ele ainda vai continuar à venda aqui. Então se vocês quiserem esperar um pouco mais, fiquem cientes também que ele estará todo esse ano até o PES 2022 disponível para você fazer a compra. Então é bem bacana também, bem interessante vocês, talvez se não tiverem dinheiro agora para já comprar esse ano, para já comprar agora, né cara? Porque realmente para algumas pessoas isso torna um pouco inacessível, porque muitas crises, muitas pessoas não estão recebendo devido à pandemia. Então se você acha melhor esperar um pouco para comprar, vem aqui nesse site também que possivelmente logo na Black Friday eles vão fazer uma promoção bem bacana para vocês. E o preço que já está a R$120 pode abaixar ainda mais. Então se fosse vocês também, se vocês não comprarem agora, vão entrando todo mês aqui para ver se realmente o preço já dá uma melhorada para ficar um pouco mais acessível para você também fazer a compra. Vamos aqui entrar no PES 2021, né mano? Que vocês podem ver aqui que tem todas as opções e tudo mais, seleciona a opção de compra. O código de dois dígitos, caso você prefira pegar o cartão pré-pago para vocês conseguirem fazer a compra na sua conta, que vocês também têm tanta opção, só que aparentemente ainda assim está indisponível essa opção para vocês conseguirem fazer. Ou conta primária que também dá no mesmo, né mano? Vocês vão pegar uma conta com o PES e o FIFA instalado, comprado nessa conta, você só vai colocá-la como principal e vai jogar na sua conta normalmente. Então não vai fazer muita diferença nesse sentido. E vocês vão ver aqui, ó, R$129,90. Lembrando, ele vai te mandar a conta, não tem que pagar a frete, não tem que pagar nada, ele só vai te mandar a conta na sua casa. E aqui você também tem como parcelar pelo Mercado Pago, então isso também é uma opção bem legal para você que tem conta no Mercado Pago, não é necessário nem cartão de crédito e tudo mais. Para você ter a conta do Mercado Pago, você consegue parcelar o seu PES. Então isso também é bem legal, tudo aqui como cartão de crédito também, boleto bancário e depósito bancário, que o preço ainda fica bem mais barato aqui, ó. No boleto vocês pagam R$123,00 e no depósito R$116,00. Então vocês vão economizar mais de R$10,00 só nisso, né cara? Vocês vêm aqui, ó, comprar. Vamos aqui comprar o jogo agora para mostrar para vocês. Calcular o frete, eu não sei se... Eu vou colocar aqui, mas eu acho que não vai ser cobrado, né cara? Porque obviamente ele não vai ter que mandar o jogo por ser em mídia digital para a sua casa. Então aqui, ó, dois dias úteis vocês vão receber o seu game e vocês têm a opção aqui, ó, vocês não vão pagar nada porque eles vão te enviar por e-mail a conta, a senha e o e-mail para vocês logarem no seu Playstation ou no seu Xbox. Então vocês não terão que pagar nada, é claro, por frete. Vocês aqui vão colocar aqui nesse cupom de desconto que vai aparecer aqui, vocês vão escrever ManoElba21. Sim, ManoElba21. Vocês vão conseguir um desconto ainda maior, né velho? Lembrando a opção que vocês forem comprar, aqui, ó, está saindo a R$123,00, mano, então o desconto, tipo, o jogo ficou bem mais acessível, né velho? E vocês vêm aqui em finalizar compra. Aí vocês já vão sim fazer a compra, não esqueçam de colocar o cupom de desconto para vocês conseguirem um desconto ainda maior. Serve para qualquer compra do site, então se vocês quiserem não comprar apenas o PES e o FIFA, comprar outros jogos, comprar outras mercadorias, outros produtos, vocês também conseguem colocar esse cupom de desconto para conseguir um desconto ainda maior em qualquer compra do site, ok? Então está disponível para qualquer coisa que vocês forem comprar lá. Mas caso vocês queiram comprar o PES e o FIFA, essa fica a minha dica para vocês. Está bem acessível, sinceramente, eu trabalho com eles há muitos anos, ele é um dos sites que vende a um preço mais acessível da internet. É difícil vocês acharem por um preço tão acessível assim, se vocês quiserem comprar mídia física, eu acho que vocês estão tendo que esperar mais um pouco, que já estará assim disponível a mídia física, se eu não me engano, eu vou perguntar para ele, mas eu acho que estará após o lançamento, a mídia física já disponível para vocês também comprarem, mas a mídia digital também é um algo e tanto, né cara? Porque é claro que se vocês quiserem mídia física, como de prática, irá ficar ainda mais caro do que a mídia digital. Então se vocês quiserem mídia digital, está por um preço bem acessível, bem bacana, já está disponível para vocês comprarem nesse exato momento. Então se vocês entrarem aqui na descrição e já irem lá comprar, vocês já vão ser encaminhados, já vão finalizar a compra e já vão receber todos os recursos para vocês já conseguirem comprar, né cara? Para vocês já conseguirem receber. Lembrando, se vocês compraram o PES e o FIFA, vocês vão receber após o lançamento. O jogo será lançado, vocês já vão receber a conta na sua casa, ou até antes, né cara? Com o jogo já comprado para vocês fazerem o download e só esperar contar os dias para vocês conseguirem sim jogar e iniciar e se divertirem, tranquilo? Então essa foi minha dica de hoje, né galera? Essa foi a dica do Manoel, eu espero que vocês tenham curtido. Lembrando, deixa o seu like abaixo, se inscreve no canal, se está aqui na descrição, aqui no primeiro comentário, fica listado os links para vocês comprarem o PES e o FIFA 21. Então dá lá uma olhada, dá uma conferida, dá essa moral lá e esquece de usar o meu cupom de desconto para eles verem que vocês veem aqui do canal, tranquilo? Eu fico por aqui galera, até a próxima e falou! Eu fico por aqui noン! Eu fico por lá! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho